A CIDADE NO BRASIL Harry Potter e os seus amigos Ron Weasley e Hermione Granger viajaram através de uma pedra de transporte para a Paça Mundial de Queens, onde viram a Irlanda vencer a Bulgária. Mais tarde, nessa mesma noite, um grupo de devoradores da morte, seguidores de Lord Voldemort, assolaram o acampamento. Arsall Weasley enviou o Harry, o Ron e a Hermione de volta para a pedra de transporte. Temos de nos afastar do acampamento. Vamos! 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 O que são aquelas coisas? Dugbox! Dão-me uma dentada! Wingardium Naviosaur! Fantástico! Há mais daquelas... coisas! Chamam-se de Pogtron! Uau! Excelente! Au! Orquídeus! Boa! Vai! Temos todos de lançar o Wingardium Leviosa contra essa pedra! Feijões da Bertibot! Wingardium Leviosa! Tirem a pedra do caminho! Tem cuidado, pai! A只有 uma mesma quantificação! Tirem o mesmo? Tirem o minuto! Fui! As allemãs do cuidado! Que pariu? Todo historico! Não Sverige! Vá lá! Wingardium Leviosa! Aqui não é seguro! A pedra de transporte vão! Lança em carpa é retrato para mover os troncos! Vamos lá, vamos nos dois! Aqui não é seguro! Acordem! Estão ali! Despeça! Estão à nossa volta! Estão de todo lado! Esparem-se para os enfeitizar! Eles morrem! Mortos! Orquídeos! 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 Ola! Ola! Excelente! Sim! Sim! Eau! Tão-me uma ventada! Eles bordem! Cuidado, eu me aviou-se! Tô de longe! Tô de longe! Tô de longe! Ape a bola! Boa! Wingardium! Leviosa! Uma ponte! Que observador, Bono! Despaixem-se! Caramba! Começamos a passar com os vereadores da morte! Carpe Retracto! Muito bem, vai! Monsnodra! O que é aquilo? É a marca das trevas, Henrique! É a marca dele! Volta! Vamos para a pedra de transporte! Não sei se vai para a pedra de transporte! Ela não tem... Vamos para a pedra de transporte! Apenas para a pedra de transporte... Ai meu Deus... Por que? O que? O novo ano O ano em Hogwarts Este ano, Hogwarts recebe o torneio Trifeiticeiro Vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados A Academia de Magia de Goubaton E os orgulhosos filhos de Durmstrang Quero apresentar-vos o Professor Moody O novo Professor de Defesa contra as Artes das Trevas O novo Professor de Defesa contra as Artes das Trevas Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora passem por essa porta para a sala ao lado. Mágicos, o que é que temos? Se inscreva no canal. Fantástico! Porque não tentam lançar um encantamento? 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 Estiveram a treinar? Não tentam lançar um encantamento? 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 provas. Os vossos três campeões são Victor Krum Fleur Delacour e por fim Cedric Diggory Harry Potter Potter Se queres sobreviver ao torneio trifeticeiro, sugiro que comeces a apanhar escudos trifeticeiro e lembre-te, vigilância constante Mexam-se vocês os três Não temos o dia todo Agora, para apagar os fogos devem usar Aqua Eructo Para apagar fogos maiores devem trabalhar em conjunto Ajudem Muito bem Muito bem feito Muito bem Estão a tentar queimar-se? Estás a queimar-te Aqua Erupto Errin? Errin, estás frio? Não me parece Aqua Erupto Aqua Erupto Para bem Ah bom Devia lembrar-se desta criatura O Salamandra Oi Erupto 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 Muito bem Muito bem Só não fiquem demasiado confiados Apio Tentem apagar a Salamandra Antes de encantarem Agora que apagaram Podem usar o feitiço Um encantamento Seria boa ideia Que maravilha Estas salamandras Estas são perigosas E abriram buracos Nas calças E abriram buracos nas calças Aquela coisa Queimou-me Aqua Erupto Queimou-me Fogos de Salamandra Muito bem Granger Tinha esperança Que te lembra-se É búbulo Lápido Vamos lá Vocês dois Há mais daquelas Coisas Tenho a certeza Que te lembras Dos fogos De Salamandra Weasley Tens de os apagar Ou eles criam Mais salamandras Potter Se não apagares O fogo Elas continuam A aparecer É búbulo É bom que não haja aqui mais coisas daquelas. Conhecendo o Moody, eu gosto de ter um exército inteiro. O que estará aqui a fazer uma ponte levadiça? Tentem puxá-lo para vocês com o Carpe Retractum. Carpe Retractum! 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 São-se vocês os três! Não têm o dia todo! Despachem-se, por favor! Ranger, para de pastelar! Muito bem, muito bem! Agora um de vocês que apanha aquele escudo trifeticeiro! Não! Cana, 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 cana! Siga, cana! Explique! Tire, cOOOO! A CIDADE NO BRASIL Outra vez aqui, e ainda há vários escudos para apanhar. Accio! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Ah, sim! Creio que acharão esta próxima criatura interessante. Interessante? Interessante! Isso não pode ser bom! Aquele agárgula mexeu-se? Não me parece, Ryan. 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 Alguém está tão assustado como eu? TAPE RETRACTO! TAPE RETRACTO! TAPE RETRACTO! TAPE RETRACTO! Ui! Cuidado com os dardos! TAPE RETRACTO! TAPE RETRACTO! TAPE RETRACTO! TAPE RETRACTO! TAPE RETRACTO! TAPE RETRACTO! Há mais daquelas... coisas. Está bem retrato. Galinhos! Meloforce! Meloforce! Galinhos! Ui! Calter Retractum! Calter Retractum! Galinhos! Calter Retractum! Ai! Ai! Ool! Oh! Yau! Tch! Yau! Yuck! Au! Galinho! Aqua Irrupto! Vingardium Leviosa 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 Acuê-ruc-tu! 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 Ai! Ui! Ouch! Yow! Yow! Carpe Retractum! Ouch! Carpe Retractum! Bora aqui! Ai! Yow! Carpe Retractum! Carpe Retractum! Ai! Orchidius! Vingardium Leviosa! Vingardium Leviosa! Vingardium Leviosa! Aplausos 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 Não, por pouco Aplausos Vamos lá. 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 Estavam pensado nisso. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ação! Carpe Retractum! Carpe Retractum! Eu! 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 Ah! Eu! Eu! Ai! Eu! 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 Orquídeus! Eu! Eu! Orquídeus! Aquei, boy! Orbe! Oh! Eu! Eu! Orbe! Ação! Eu! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O Harry decidiu avisar o Cedric sobre a primeira prova tri-feiticeiro. Dragões, essa é a primeira prova. Eles têm um para cada. A primeira prova tri-feiticeiro. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Cuidado! Caramba! O que é isso? 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 Um buraco! Wingardium Leviosa! Temos que atravessar aquela parede! Bem, resultou! Vamos procurar ação! Mais peixões! Apenha este! Vamos continuar! Talvez consigamos descobrir uma maneira de lá chegar! Vingardium Leviosa! Não podiam ter mais cuidado! Vingardium Leviosa! Vingardium Leviosa! Vingardium Leviosa! Vingardium Leviosa! Vingardium Leviosa! Vingardium Leviosa! Vá lá! Calter Retractor! Ajuda-me pronto! Ok! Fantástico! Feijões! Temos que descobrir uma maneira de se afastar! Fantástico! O Carpe Retractor! Ajuda-nos, Rod! Está bem! Vingardium Leviosa! Mais feijões! Apanha os feijões! Apanha os feijões! Carpe Retractor! Apanha os feijões! Apanha os feijões! Apanha os feijões! Apanha os feijões! Não! Apanha os feijões! Foi muito bem! Feijões! Somos boas ou não somos? Gelinho! Apanha os feijões! Onde está? Onde está? Apanha os feijões! Apanha os feijões! Apanha os feijões! Sim! Um feijão! Somos tão bom! Café Retrato! Tocimo! Vingardium Leviosa! Preciso da vossa ajuda! Ok! Vai! Mais feijão! Apio! Carpe Retrato! Despeixem! Acua Erupto! Acua Erupto! Vocês estão arquecendo os fogos! Acua Erupto! Não! Lá de fora! Somos bons ou não somos? Debuco! Fantástico! Fantástico! Feijões! Quantos feijões têm? Vingardium Leviosa! Vingardium Leviosa! Vingardium Leviosa! Capos! Fijões! Carver Retractum! Ajuda-te, Trot! Está bem! Somos tão bons! Oh! Um feijão! Ajuda-te, Trot! Ajuda-te, Trot! Ajuda-te, Trot! Já está! Ajuda-te! Carver Retractum! Ajuda-te, Trot! Ok! Ei! Aqui! Feijões! Apanha os feijões! Wingardium Leviosa! Lapera Rocha! Inscreva-te! Close-tee! Later! Olha! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está preso! Carfer, é Tractum! Ajuda-te! A CIDADE NO BRASIL Ajuda-me, Zeri! Trabalho! É Búblio! A CIDADE NO BRASIL 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 CARPE RETRACTUM Carpe Retractum! Carpe Retractum 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 Eau! Epa! Boa! Somos tão bons! Eau! Está super a retratas! Eau! Todo mundo! Já está! Sim! Ajuda-me, Hermione! Está bem! Ajuda-me, Hermione! Está bem, Hermione! Eau! Nos vimos! Vamos! Ajuda-me, Hermione! Melhor! Ajuda-me-lhor! Aquela coisa queimou-me! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Galinhos! Foi muito bem! Uau! Picardium Leviosa! Picardium Leviosa! Carpe Detractor! Somos tão bons! Ei! Aqui! Feijões! Planha os feijões! Quintura! Vingardium Leviosa! Quintura! Vingardium Leviosa! O que é isso? O que é isso? Vingardium Leviosa! 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 Vingardium Leviada! Vingardium Leviosa! A CIDADE NO BRASIL 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 Wingardium Leviosa! Nebublium! Aqua Erupto! 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 Wingardium Leviosa! Acción! Ya! Aqua Erupto! Quebrilla! Há om de latinos! Háblas en el說imismo! Yerda, te danz! Más de rentes! Háblas en la parte! Esa es una parte! Yerda, te danz! Háblas en la parte! Vingardium Leviosa 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 Mãe, você é extremo! Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa Acio Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa Vingardium Leviosa E out Vingardium Leviosa 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 Accio! Carpe Retractum! O flutista é bíblico! Excelente! O flutista é bíblico! Erbíblico! Tente lançar Erbíblico! Velozes! Entendido! Certo! Certo! Cheap de camisetas! Prontoira! Fogo! Um, excelente! Acai! Carpe de Tracto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Wingardium Leviosa. Herbíficos. Carpe Retractum. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Somos tão bons. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Wingardium Leviosa Apoio 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 Vamos Vamos Tchau. Vermícolos. Boa. Mais peijões. Pico. Boa. Conseguimos. Um peijão. Pico. Esqueci. Pico. 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 Mágico! É fiel! Fantástico! Maravilha! Foi muito bem! Carper Retractum! Carper Retractum! Oh! Vermiculus! Será que ia fazer uma calça no vadigo? Uau! Inflato! Vermiculus! Herbivicus! Vamos lá, vocês dois! Accio! Vamo-lá! Herbivicus! Tome! Vamo-lá! 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 Atação de chuas de brinquedos! Carpe Retractum 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 Atio! Feijões! Lançem ácido nos feijões! Oh, um feijão! Carfer Retractum! Esta estufa é uma selva! Sim, a professora Sprout gosta mesmo das suas plantas! Foi muito bem! Ação! Amigo! Vamos bem! Oh, um feijão! Uau! Uau! Vamos! É... Arbibicos! Ai! Que tal! Da bolosa! Mestre foi! Oi! Sim! Perbívico! Que coma! Já está! Oh! Um feijão! Oh! Cássio! Vermículo! Somos bons ou não somos? Oh! Feijões! Apanhei os feijões! Aquilo parece que é o racho! Apanhei os feijões! Wingardium Leviosa! Isso vai fazer um grande estardalhaço! Espero que a professora Sprout seja boa no feitiço reparo! A professora Sprout não vai ficar nada satisfeita! A professora Sprout Caramba! Hã? 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 Mas aqueles hércules parecem nem seres! Hã? 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 Já está! Sabiam que algum país dos earquins são uma espécie protegida? Protegida? Aqui quem precisa de proteção somos nós. Somos bons ou não somos? Conseguimos!!! Cês estamos vão dar-nos! Possuímos! Wingardium Leviosa! Fantástico! Que ótimo! Galinhos! Já está! Temos que o tirar dali! Cuidado! Carpe de trato! Conseguimos! Deu racho! Lua! Boa! Tchau! 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 Fantástico! Inflato! Foi fantástico! Ajuda-nos, Hermione! Está bem. Carcer Retractum! Começa. Pronto. É um mobrado. É muito ruim! Fique de ar. Tr cliff olhando. Tchau, tchau. 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 Está bem. Estou muito bem. O carpe retrato. Ai, aqui! Feijões! Invoca os feijões com ácido. Aqua Erupto. Vigárdium Leviosa! Vigárdium Leviosa! Peloamm 25 Vigárdium Leviosa! Há valores de corpólicos! Eau! Oi! Carpe Retractum! Ajuda-me lá! Ok! Carpe Detractum! Carpe Retractum! Carpe Retractum! Carpe rein! Carpe Retractum! Carpe You! Carpe Carpe Retractum! Carpe At Martin tom Arrow Se inscreva no canal. 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 E... 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 Você é um nascimento! Arme! Ajuda, campeão! Bye-bye! Boa! 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 Ficou-me! Boa! 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 Permita-me! Ai! Aqui! Rejoin! Come in! Rejoin! Rápido! Ajuda-me, Rejoin! Ok! Orquídeus! Fejoin! Tchau! 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 AQUA IRUFTO AQUA IRUFTO CAIMÃO AQUA IRUFTO AQUA IRUFTO LABIPOR Lapiforce Moral Lapiforce 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 Per battagli Sì Acqua è eructo Starter è fratto Sì Sì Ok Ok Sì 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 E aí, a pígicoat. 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 Retracto! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Now! OUCH! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Carpe Retractum! 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 Vingardium Leviosa Vingardium Leviosa Acqua irustu! Acqua irustu! Acqua irustu! Acqua irustu! Acqua irustu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eau! Aquela coisa vampirística picou-me! Come-me! Dermítolo! Eau! E a pipi-coach! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?